Olá, começa agora mais uma vez aqui pela TV Câmara Uberlândia, mais uma edição do Jornal da Câmara. As notícias do Poder Legislativo de Uberlândia a partir de agora. A Câmara de Uberlândia recebeu no dia 5 de junho, durante a segunda sessão ordinária do mês, a visita do Secretário Municipal de Saúde Gladstone Rodrigues da Cunha Filho. Ele prestou contas das atividades da pasta e respondeu a questionamentos dos vereadores. O secretário destacou que tem como prioridade a melhoria contínua da saúde na cidade de Uberlândia. Durante a apresentação, o secretário Gladstone Rodrigues da Cunha detalhou as unidades de saúde que atendem a população, apresentando a área de cobertura dos 99 pontos de atenção, além de explicar o funcionamento do setor e os números que demonstram os desafios e prioridades da secretaria. Segundo ele, é preciso amenizar a falta de leitos. A cidade tem hoje um déficit de 859 leitos comuns e 88 de UTI. O secretário falou que a região precisa aumentar sua capacidade para diminuir a sobrecarga em Uberlândia e aliviar essa carência. Ele destacou que a prioridade no governo é a melhoria contínua da saúde na cidade de Uberlândia. Confira alguns pontos da entrevista. Aumentar a arrecadação. Você tem que aumentar a receita se você vai aumentar a despesa. Não tem mágica. Se eu quero aumentar o número de médicos, o salário é alto, eu preciso saber a fonte de receita. Com o orçamento atual, é o que eu estou dizendo. Está no limite. Eu já estou gastando o dobro do que deveria gastar. O SUS é concebido com Estado, União e Município. À medida que a União e o Município retraíram por questões financeiras, sobrou para o município. Tanto é que ele teve que aportar o dobro do que era a obrigação legal dele aportar. Para manter, atenuar o problema, não para resolver o problema. A situação é uma situação difícil, de carência de recursos, da União, do Estado, do município. E nós estamos fazendo o que é possível fazer nas circunstâncias existentes. E então o desafio é fazer mais e melhor com menos. Soluções inovadoras. Nós temos que inovar. Em momento de crise, não dá para fazer mais do mesmo. A minha equipe fazia de um jeito em 2007, 2008, 2010 e tal. Hoje nós temos que fazer diferente. Então a situação é essa. É um desafio para todos nós, para a sociedade, para os políticos. Nós temos que encontrar uma solução com os recursos existentes. Eu tenho falado o seguinte, pelo menos a gente encontra a solução para atenuar o problema. Já que nós não conseguimos resolver completamente o problema. Nós recebemos com 52% de falta. Hoje, quando há falta de medicamento, é pontual. É um medicamento, por exemplo, que não tem porque a fábrica não tenha matéria-prima. É um medicamento que falta porque o fornecedor não trabalha com estoque. E o meu pedido é muito grande. Ele tem que encomendar para a fábrica. A fábrica demora a fabricar porque o pedido é grande demais. Quer dizer, então é pontual. Os leitos, só há uma solução. O dia que nós construirmos outro hospital no município, ou a região, assumir e ter mais leitos no Hospital São José, em Tuiutaba, tem mais leitos lá em Patrocínio, tem mais leitos lá em Monte Carmelo e em Araguari. Eu até proponho que seja a região que tenha maior número de leitos e não o nosso município. Quer dizer, quando a gente construiu o Hospital Municipal com 250 leitos, a carência era de 750 leitos naquele momento. Hoje a carência é de 800, apesar de ter construído 250. Quer dizer, nós fomos surpreendidos por uma situação adversa. Perdemos leitos no município e perdemos receita e a população tem que entender isso. Um hospital de 250 leitos, hoje você gastaria um investimento da ordem de no mínimo 120 milhões. Isso seria o custo operacional e eu acho que o que seria possível é você ter um chamamento da sociedade local, chamar a sociedade para ter uma santa casa, um hospital filantrópico na nossa cidade. Não é um hospital público, nem do estado, nem do município. É um hospital filantrópico que a sociedade se mobilize. A nossa sociedade, o berlandense, tem tradição de a sociedade convocada participar. Quer dizer, a UFO foi criada assim, não nasceu federal, nasceu particular, federalizou posteriormente. O museu, o antigo colégio estadual, o museu estadual, também foi assim. Ele foi construído pela população de Uberlândia. Estadualizou lá na frente, depois de vários anos de funcionar. Quer dizer, a escola de medicina, o HC, foi criado com iniciativa local, social. Não era público. Durante 10 anos o hospital funcionou privado, filantrópico, até que federalizou. Então, a sociedade é a única solução que eu vejo possível, dado os antecedentes históricos da sociedade de Uberlândia, de participar, de não ficar sempre esperando o poder público. O secretário de saúde informou que a estrutura da secretaria dispõe de 8 unidades de atendimento integrado, 8 unidades básicas de saúde, 63 unidades básicas de saúde familiar, 4 centros de especialidades e 6 centros de atendimento psicossocial, somando 99 unidades. Quanto ao quadro dos profissionais de saúde, são 1.074 médicos, 997 enfermeiros, 170 odontólogos, 154 psicólogos, 149 assistentes sociais, 125 fisioterapeutas, 57 farmacêuticos, 38 nutricionistas e 20 educadores físicos. E no dia 14 de junho, o deputado federal Rodrigo Pacheco esteve em reunião com diversas lideranças de Uberlândia. Ele falou da sua nova política e destacou que a região pode ajudar na composição da chapa daqueles que vão ocupar as vagas em sua candidatura e possível governo. O pré-candidato ao governo de Minas, deputado federal Rodrigo Pacheco, esteve em Uberlândia no dia 14 de junho, em visita ao prefeito Odelmo Leão. Vereadores, secretários e lideranças também participaram do encontro que aconteceu na sala de reunião da prefeitura. Em conversa com a imprensa, Pacheco disse que o nome do vice-governador em sua chapa pode ser de Uberlândia. Nós temos que ouvir o interior do estado. O interior do estado é a força motriz também do estado de Minas Gerais e Uberlândia nem se fale pela importância que Uberlândia tem em Minas Gerais por vários aspectos, inclusive na questão do desenvolvimento econômico. Então, quando eu falo que Uberlândia e o Triângulo Mineiro têm que ser protagonistas desse projeto político para recuperar o estado de Minas Gerais, isso é uma realidade. E isso significa, em termos práticos, que Uberlândia e o Triângulo Mineiro nos dê a composição, inclusive, daqueles que vão ocupar as vagas de vice-governador, de Senado Federal, a outra vaga de Senado Federal, de suplências de Senado. Então, é muito importante que se estabeleça um diálogo no Triângulo Mineiro e que o Triângulo Mineiro, e nasça do Triângulo Mineiro, realmente, essa vontade e essa exigência de ser protagonista nesse processo eleitoral e nesse processo político. E da minha parte, eu sou muito simpático com essa ideia, porque acho, inclusive, que ela é a única capaz de solucionar os problemas do estado. Questionado sobre a presença da ex-secretária de governo de Uberlândia, Ana Paula Junqueira, na chapa, Pacheco disse que precisou ouvir as pessoas da região e defendeu a participação feminina na política de Minas. Considero que é um nome excelente, não só pelos predicados próprios dela, mas por ser mulher, eu acho que é fundamental ter uma participação feminina na política em Minas Gerais, que sempre foi uma política muito machista. Nós temos que democratizar isso e permitir que as mulheres participem da política, por ser do interior e por ser de uma região progressista, como o Triângulo Mineiro e da cidade de Uberlândia. Então, eu veria com muito bons olhos, sim, se o povo do Triângulo escolhesse Ana Paula como uma representante numa chapa majoritária. Sobre o convite, que já foi feito pela direção do Partido Progressista, Ana Paula Junqueira falou estar analisando a possibilidade de concorrer ao pleito. Eu fico muito agradecida, acho que a cidade de Uberlândia é muito bom para a cidade e a gente está analisando aí. É importantíssima a participação da mulher na política, tanto nos cargos eletivos como no próprio executivo. E eu acho que é muito bom, entendeu? Bom para o Estado, bom para todo mundo, para a população. Rodrigo Pacheco disse que o Estado passa por um momento complicado e que o caminho é viver novas experiências políticas. Para ele, é preciso pensar em soluções para reverter o quadro e dar uma nova oportunidade ao Estado. Eu apresento um projeto para o Estado, nas áreas de educação, saúde, segurança, infraestrutura, geração de emprego, desenvolvimento econômico, sem o que não é possível ter desenvolvimento humano e desenvolvimento social. E esse programa de governo é apresentado dentro dessa realidade. Então, se eu ficar nos próximos quatro anos como governador, chorando a pitanga do erro do governador anterior, isso é inclusive uma deslealdade, uma desonestidade com o povo de Minas Gerais. Eu vou olhar para frente. E olhar para frente é receber um Estado realmente hoje falido, comprometido com as suas finanças, mas apresentando soluções para isso. De enxugamento drástico da máquina pública, que não é cortar serviços essenciais, não é diminuir professor, médico, policial, é diminuir aquilo que não precisa, é o supérfluo, é o desnecessário, é ter um Estado necessário. Cargos comissionados em excesso, excessos de secretarias de Estado, empresas públicas que são penduricalhos de agentes políticos, que têm os privilégios mais diversos. Então, é essa lógica que nós vamos implementar, de ter um Estado decente, um Estado do tamanho que ele pode ter hoje, sem acúmulo de funções, sem sobreposições de funções entre órgãos, e sem o excesso de cargos comissionados, e com a máquina pública inchada, que o Estado não dá conta disso. E daqui a pouco, aqui no Jornal da Câmara, senador Antônio Anastasia visita o Beraba e o Berlândia, e o Parlamento Jovem realiza a primeira plenária municipal do ano. O Jornal da Câmara vai para um breve intervalo e volta já já. Jornal da Câmara Mais cidadania Informação Conteúdo Comunicação Acesse www.câmaraubirlândia.mg.gov.br TV Câmara Uberlândia O Legislativo Conectado a Você Acesse www.câmaraubirlândia.mg.gov.br Acesse www.câmaraubirlândia.mg.gov.br Acesse www.câmaraubirlândia.mg.gov.br Acesse www.câmaraubirlândia.mg.gov.br O senador Antônio Anastasia esteve em Uberaba no dia 11 de junho para receber a medalha Major Eustáquio. A comenda é a mais alta honraria do município concedida a personalidades indicadas pelos vereadores e tem por objetivo homenagear pessoas beneméritas que mereceram destaque por suas ações na promoção do nome da cidade. O plenário da Câmara Municipal de Uberaba estava repleto de convidados para prestigiarem a entrega da medalha Major Eustáquio ao senador Antônio Anastasia. Entre as personalidades presentes, o presidente da Câmara de Uberlândia, vereador Alexandre Nogueira. A homenagem é mais que merecida, né, porque ele lembra sempre do Triângulo Mineiro, né, e Minas é uma toda, Minas é grandiosa, Minas é uma maravilha e precisa muito do Triângulo Mineiro para realmente, pela reconstrução de Minas Gerais. O senador recebeu o certificado que confere a comenda das mãos do presidente da Câmara de Uberaba, Luiz Dutra, e a medalha foi entregue pelo prefeito municipal, Paulo Piau. Esse homem, a dona Anastasia, na sua parte ética, moral e de competência, não basta apenas ser ética e moral se não tiver eficiência de gestão. Eu, a bordo, me assino embaixo. É um homem que tem feito muito por Minas, tem feito muito por Uberaba, e é uma das esperanças dessa nossa nação. Espero que nós possamos caminhar juntos para que possamos encontrar soluções para os graves problemas que o Brasil atravessa. O senador Antônio Anastasia foi eleito em 2014 com mais de 5 milhões de votos, sendo relator de mais de 300 matérias no Senado Federal. Escolhido pelo ranking dos políticos como um dos cinco melhores senadores da República, recebeu do Observatório Político da Confederação Nacional dos Municípios o prêmio de parlamentar municipalista em 2017. Foi ainda governador do Estado no período de 2010 a 2014. Eu recebi nessa tarde, para minha alegria, essa medalha, que evoca a pessoa, a personalidade, a história de Uberaba, de Major Anastasia. E naquela estátua barbosa que está lá fora, da figura histórica do Major, nós temos, na verdade, a referência aos nossos antepassados. Imaginem, senhoras e senhores, essas terras, há mais de 200 anos, 250 anos atrás, ainda habitadas por silvícolas, sem colonização, sem estradas. Naquela época não havia, felizmente, celular nem WhatsApp. As pessoas tinham, certamente, uma vida mais tranquila, mas é evidente que uma vida muito mais selvagem, com mais dificuldades. As doenças, tempestades, inundações e a fibra e energia, o denoto e o empenho daquelas pessoas, daquelas famílias reunidas, capitaneadas pelo Major Anastasia, instalada no núcleo original e deu origem a cidade de Uberaba. Durante a visita, o senador anunciou o deputado federal Marcos Montes como vice em sua chapa na pré-candidatura ao governo do Estado. E no dia seguinte, Anastasia participou de um encontro com lideranças políticas, empresariais e sociais de Uberlândia, no gabinete do prefeito Odelmo Leão. Entre os assuntos abordados, a carga tributária, segurança e o atraso de repasse de verbas do governo estadual foram destaques. Em visita a Uberlândia, o senador e pré-candidato ao governo do Estado, Antônio Anastasia, estava acompanhado do pré-candidato à vice na chapa dele, Marcos Montes. Na agenda, ele se reuniu com o prefeito Odelmo Leão e com lideranças políticas, empresariais e sociais da cidade. A carga tributária do Estado foi um dos assuntos discutidos na reunião. A questão tributária, ela dependerá de uma reforma mais ampla, inclusive de cunho nacional. Nós temos de substituir o ICMS, que é um tributo praticamente moribundo, anacrônico, ultrapassado, por um posto que vai substituir vários impostos, que é o ISS, o ICMS, o IPI, que é o chamado IVA, Imposto de Valor Agregado, que é uma reforma nacional que será feita. Enquanto isso, é claro, o compromisso absoluto de não majorar, não subir em hipótese nenhuma qualquer tributo, ao contrário do que fez o atual governo estadual, que subiu o tributo. O atraso de repasses de dinheiro por parte do Estado também foi amplamente discutido, assim como o não pagamento dos recursos legais. Hoje, o Estado não só deve aos municípios cotas constitucionais, como não paga os recursos legais relativos à saúde, por exemplo. Tenho certeza que o prefeito Odelmo tem aqui um imenso crédito a receber do Estado, assim como diversos outros municípios. Isso não pode ficar assim. Tem de haver pelo menos respeito na transparência, na informação, em dizer o que aconteceu e como nós vamos comportar daqui para adiante. Durante a entrevista, Anastasia não prometeu a redução de impostos, mas disse que é preciso desburocratizar o Estado e ajudar os empresários a criar oportunidades de emprego. Diz que as primeiras medidas, caso eleito, virei a tomar como governador do Estado, são medidas que não vão custar um centavo, mas que vão modificar o ambiente de negócios no Estado, qual seja uma redução drástica de excessos da burocracia, de corporativismo, de procedimentos exagerados e equivocados, que geram despesas, que geram ônus, criam amarras para a atividade empresarial. Nós precisamos, fundamentalmente, de empresas, porque as empresas geram empregos, os empregos geram renda, renda geram tributos, e os tributos vão sustentar, evidentemente, a atividade econômica, que é o pagamento dos serviços de saúde, educação, segurança, infraestrutura, etc. Sobre a situação financeira em que o Estado se encontra, Anastasia disse que tem solução, mas que ela não virá da noite para o dia. Nós temos de ter, sendo eu eleito ou qualquer outro eleito no campo da oposição ao atual governo, teremos de ter sempre muita serenidade, muita responsabilidade para apontar as soluções de resolver. Tem solução? Sim. Claro que não é do dia para a noite, não há um passe de mágica para resolver uma situação financeira como essa. Mas com firmeza, com determinação, tenho certeza que avançaremos. E eu ainda espero também que nós tenhamos um governo federal que seja um governo federal que reconheça os valores de Minas Gerais. Durante os últimos 30 anos, praticamente, nós não tivemos na esfera federal um governo que tenha atuado em boa consonância com o governo do Estado. Entre os compromissos assumidos, a prioridade é o pagamento da folha de servidores do Estado em dia, o que não acontece desde 2016. O pagamento do quinto dia útil é uma prioridade pela dignidade dos servidores para dar a eles estímulo, para que eles trabalhem a contento com seus salários em dia e, ao mesmo tempo, atividade econômica. Porque, como eu sempre dou exemplo, no momento que o servidor não recebe, ele não paga a sua conta na padaria da esquina, que, por consequência, demite um balconista. Então, aquele balconista acaba pagando por um equívoco do Estado. Então, nós temos que devolver isso. O pagamento do quinto dia útil foi uma conquista do governo do PSDB. Na época, Odelma era secretário de Estado da Agricultura, em 2004, quando conseguimos introduzir novamente o quinto dia útil, depois de mais de 20 anos onde isso não havia. Durante todo o nosso período, esse pagamento foi honrado e, lamentavelmente, o atual governo, a partir de 2016, não o faz mais. Então, é um esforço que devemos fazer pela dignidade dos servidores. E, na quarta-feira, dia 20 de junho, aconteceu a Plenária Municipal do Parlamento Jovem, Minas, Uberlândia. Uma sessão foi aberta para empossar a mesa diretora formada por alunos de escolas públicas que, durante três meses, estudaram e discutiram sobre o tema violência contra a mulher. Durante esse tempo, os jovens parlamentares elaboraram propostas de lei que foram levadas para a Plenária Municipal, discutidas e aprovadas. Algumas das iniciativas aceitas por maioria presente foi a criação de ONGs para assistência contínua de mulheres vítimas de violência doméstica e instalação de delegacias da mulher com atendimento ininterrupto. Confira a reportagem. Em cada mesa, os alunos tinham umas cópias das nove propostas que deveriam ser apreciadas e votadas. Não houveram emendas supressivas ou aditivas. Apenas duas propostas do sub-tema violência contra a mulher nos espaços públicos de poder foram aglutinadas. O texto final dessas duas propostas determina a promoção de atividades de prevenção da violência contra a mulher em empresas públicas e privadas e também a criação de datas bimestrais para discutir sobre a saúde física e mental nas unidades de saúde do município. Outra proposta aprovada sobre este sub-tema estabelece a identificação de locais de risco dentro das escolas públicas com a supervisão da polícia militar a fim de inibir ações que atentem contra a integridade física e moral dos alunos. Outras propostas aprovadas foram uma dentro do sub-tema violência doméstica que cria a ONG de assistência às vítimas de violência doméstica e às suas famílias e duas do sub-tema violência e assédio sexual uma que promove ações contra a violência de gênero dentro das escolas e outra que cria uma delegacia de atendimento 24 horas para atendimento à mulher vítima de violência. É um trabalho de conscientização você cria um espírito para que esses jovens no futuro, cidadãos da cidade, quando vão constituir suas famílias, de saber da importância que é da cidadania, do respeito e estar também por dentro das políticas públicas para que você possa ter os jovens cada vez mais conscientes também dos seus deveres dos seus direitos e no contexto também da discussão para que nós possamos ter um país cada vez mais com políticas públicas que venha de encontro com a nossa sociedade. A aluna Larissa Lopes foi a relatora. Mesmo que seja um tema constante na nossa sociedade não temos muitas leis que ajudam as mulheres sobre isso então a gente fazer propostas para ajudar todas as mulheres em si é maravilhoso. O aprendizado e experiências que o programa oferecem foram aspectos também abordados por outros participantes. Foi uma experiência muito grande ainda mais para quem quer ser estudante de direito como eu a gente teve a oportunidade de aprender várias coisas sobre o nosso tema foi uma experiência incrível que nós temos e vai ter ainda. O programa oferece conhecimento e experiência e eu acho que os jovens eles têm que estar mais preocupados com a política só que tem que tomar cuidado pelo viés que vai porque hoje infelizmente a grande maioria dos jovens vai por um viés errado da política que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo e isso é retrato do que nosso país está hoje. O grande conhecimento que eu adquiri através do parlamento ano passado e a grande necessidade de aprendizado de política para a nossa sociedade fez com que eu voltasse para que eu adquirisse mais conhecimento e levasse de volta para a minha escola e também para os ambientes que eu convivo. Daiane é aluna do curso de direito e auxiliou os jovens a elaborarem as propostas o que ela viu como uma troca de experiências com os alunos. Desde o início a gente tem passado para eles que nós estamos aprendendo juntos, estamos em crescimento. Então, assim, tudo que a gente está passando para os alunos são os conhecimentos jurídicos, históricos, jurisprudenciais para que possam auxiliar e trazer mais informações para eles. Outros vereadores acompanharam a plenária e falaram sobre a importância da discussão de temas importantes que o programa oferece aos jovens. A gente vê das matérias que eles apresentaram o cuidado que se tem em tentar garantir a proteção, em tentar achar mecanismos diferentes do que já existem hoje, né, no nosso sistema de proteção à mulher para achar novas metodologias de poder realmente evitar essas situações. Então, essa construção proporcionou a eles entenderem como se faz para poder tentar criar uma sugestão de emenda, uma sugestão de projeto, de lei, novidades, de setores ali para a proteção dessa mulher. Então, tudo isso, com certeza, foi um aprendizado para esses jovens, né, de entenderem como funciona o sistema público e como podem contribuir para a sua melhora. Eu vejo que eles estão muito motivados aqui para essa participação. Espero que venham mais jovens para que eles possam ser críticos também, para que eles possam ser jovens com mais conhecimento e saber, de fato, também a função do parlamento. Muitas vezes, a juventude, eles são muito distantes e essa formação deles aqui é muito importante até para o nosso trabalho. Essa cobrança deles, eles vão saber o que cobrar. Muitas vezes, a população não sabe o papel do parlamentar. E o que está sendo feito aqui hoje é mostrar um pouco o papel do parlamentar para que eles possam nos utilizar mais e para que nós possamos também levar mais informação para esses jovens. para a plenária regional que acontecerá na Câmara de Uberlândia no dia 8 de agosto, as cidades do Polo Triângulo, Conceição das Alagoas, Iturama, Limeira do Oeste e Uberaba, trarão cada uma cinco propostas para se somarem às de Uberlândia. Todas as 25 propostas serão apreciadas pelos participantes e apenas cinco serão aprovadas e levadas para discussão na plenária estadual em Belo Horizonte, prevista para acontecer no dia 22 de setembro. E depois do intervalo, você confere uma reportagem sobre as homenagens prestadas pelo vereadores no mês de junho. O Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo e volta já já. Fique sabendo. Tome banhos rápidos de no máximo 15 minutos. Eles economizam água e também energia. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. é um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A premiação do primeiro concurso de redação anual das escolas municipais de Uberlândia foi no dia 19 de junho. O evento, que teve a promoção da Secretaria Municipal de Educação, contou com a participação de 16 escolas, 46 professores e 90 alunos com redações concorrentes. Aconteceu no plenário da Câmara a cerimônia de premiação do primeiro concurso de redação anual Todo cidadão tem que ler e escrever das escolas municipais de Uberlândia. O concurso é baseado na Lei Municipal nº 12.714, de autoria do vereador Roger Dantas e tem o objetivo de valorizar a escola pública na cidade. Se nós pegarmos os índices de pesquisas como algumas pesquisas que foram feitas a nível internacional, o nosso país vem caindo essa questão da valorização, da escrita e da leitura. Esse ranking, sempre nós estamos ficando atrás de outros países piores que o nosso, na verdade. E, na verdade, nós temos que buscar aqui o otimismo. não ficar falando só de pesquisa ruim ou de índice negativo. Para melhorar isso, nós criamos essa lei que eu acredito que vai contribuir muito com a nossa juventude e com a nossa sociedade. Promovido pela Secretaria Municipal de Educação, por meio do Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais, o concurso teve como tema a influência das redes sociais na vida dos jovens e buscou despertar nos estudantes o interesse pela leitura e pela escrita. Muita empolgação. Na nossa escola, por exemplo, os alunos ficaram empolgadíssimos, interessados e todos queriam participar. Foi difícil até de escolher para quem saia melhor, quem não saia, mas muita empolgação. A iniciativa, além de proporcionar oportunidade de aprendizado, é de grande importância por incentivar os alunos para a reflexão e o debate nos ambientes educacionais. É uma forma deles refletir a respeito. Inclusive, muitos colocaram o tema sobre pedofilia nas redes sociais, dos quais eles estão, podem passar por uma situação semelhante e muitos escreveram sobre isso também. Achei interessante. O concurso premiou os três melhores textos em duas categorias, narrativa e dissertativa, para estudantes do ensino fundamental. Ao todo, foram 16 escolas participantes, 46 professores envolvidos e 90 alunos com redações concorrentes. Eu acho que é muito importante a gente saber ler e escrever, porque muitas pessoas sabem ler, mas interpretar sabem? Nem todas. Então, acho que isso é muito importante, saber escrever e a premiação. Acho que o incentivo da prefeitura é muito bom. Foram entregues diplomas e medalhas para os primeiros alunos de cada uma das escolas participantes. Na classificação final, na modalidade texto-narrativo, a primeira colocada foi Eveline Luiz de Silva Miranda, da Escola Municipal, professor Leôncio do Carmo Chaves. Na categoria texto-dissertativo, o primeiro lugar ficou com Luiz Fernando Mendonça Guiar, da Escola Municipal, professor Ladaro Teixeira. O vereador Felipe Felpes realizou solenidade de outorga de moção de aplausos aos idosos com mais de 80 anos, em celebração ao Dia Mundial de Combate à Violência ao Idoso, 15 de junho. O evento teve o objetivo de promover a valorização da terceira idade e contou com a participação de representantes da rede Proteção ao Idoso do Município. Em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, a Câmara de Uberlândia realizou, no dia 13 de junho, a solenidade de outorga de moção de aplausos aos idosos com idade igual ou superior a 80 anos. Foram homenageadas 23 pessoas que, junto com seus familiares, cuidadores e amigos, lotaram o plenário Romero Santos. No evento, também aconteceu a apresentação do coral Anjos da Seresta, que fez com que os idosos cantassem embalados ao som da música. A iniciativa foi do vereador Felipe Felps que falou sobre a importância da valorização para a terceira idade. É importante a Câmara Municipal resgatar isso, valorizar essas pessoas, valorizar essa família que tem esse cuidado e esse carinho e consegue acompanhar essa pessoa, esse idoso até a sua longevidade, que é ultrapassar a expectativa de vida. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro é 76 anos. Então, uma pessoa que chega aos seus 80, aos seus 90, aos 100 anos com qualidade de vida, com condição de se locomover, de conversar, de contar suas histórias, isso não tem preço. Então, foi um momento muito gostoso, muito prazeroso de fazer parte, de poder propor. Felipe Felps salientou que a prestação de serviços públicos para este grupo de pessoas em Uberlândia se destaca frente a outras cidades do país. Apesar disso, é preciso cada dia mais buscar políticas públicas em prol da qualidade de vida das pessoas idosas. Uberlândia cresce cada vez mais e a política pública precisa acompanhar. Então, hoje, uma das prerrogativas que a gente está discutindo com o governo, com o Poder Executivo, é justamente Uberlândia se tornar a cidade amiga do idoso. O que é isso? Hoje, Curitiba já tem esse carimbo, vamos dizer assim. Então, é realmente você colocar em prática diariamente políticas que voltam-se para o atendimento e o cuidado da pessoa idosa. Então, já existe uma proposta sendo encaminhada nesse sentido e a gente está dialogando com o governo para que a gente possa realmente fazer essa adesão, ter um órgão que gesta esse processo e tem todo um acompanhamento, etapas que precisam ser cumpridas. Então, o Uberlândia precisa aderir a esse projeto, cumprir essas etapas e com isso passa a ter esse selo. E, dessa forma, a gente vai trazer para a nossa população esse sentimento, porque eu acho que é isso que a gente precisa despertar nas famílias. E durante as sessões do mês de junho, a Câmara Municipal realizou a entrega de homenagens, diplomas e títulos às pessoas e empresas que se destacaram na cidade. Na primeira sessão do mês, realizada no dia 4 de junho, houve entrega de título de cidadania do vereador Pastor Átila Carvalho ao empresário José Luiz Guilhem. O vereador Antônio Carrijo concedeu título de cidadania honorária à pedagoga empresarial Nelly Rodrigues Naves, da Casa Com. Já o vereador Roger Dantas concedeu título ao engenheiro Roberto Moraes de Rezende, da Zap Impermeabilizantes. No dia 5 de junho, durante sessão, houve entrega de moções de aplausos aos desportistas Rafael Tobias Diniz Mamede e Bruno Andrade Mamede, pai e filho. As homenagens foram de iniciativa do vereador Antônio Carrijo. De iniciativa da vereadora Pamela Volpi, foi homenageado com moção de aplauso o doutor Ronaldo Inácio de Oliveira, coordenador da 16ª Siretran. Em comemoração aos 40 anos de federalização da Universidade Federal de Uberlândia, o vereador Pastor Atila Carvalho ofereceu moção de aplauso à entidade. Na noite de 5 de junho, o vereador Paulo César PC realizou sessão solene de outorgas de moções de aplauso aos colaboradores do projeto de castração da cidade de Uberlândia. Foram homenageados empresários, voluntários e médicos que se preocupam com a saúde animal na cidade de Uberlândia. Receberam diplomas Henrique Silva, administrador em uma empresa automobilística multinacional. Liara Silva, educadora infantil na rede pública de ensino em Uberlândia. Doutora Francineide Justino da Silva Medeiros, médica veterinária. Doutor Leandro William Borges, médico veterinário. Doutor Maria Eduarda Valentim Campos Pinto, médica veterinária. Doutora Caroline de Lima Moraes, médica veterinária. Tainara Tuane Lima Pereira, médica veterinária. Droga Vet, farmácia de manipulação exclusivamente veterinária. Andressa dos Santos Veras, médica veterinária. Ana Paula Pires Azola, presidente do Instituto Caleb, ONG que realiza várias ações em prol da defesa e bem-estar animal. Hospital Veterinário Franciscano, parceiro nas ações do Instituto SOS Pet e várias ONGs e protetores de Uberlândia. Doutor Plínio Mendes de Oliveira, também médico veterinário. Doutor Júlio César Basso Machado, médico veterinário. Juliana Drigo, que atua na proteção animal. Natália de Andrade Nunes, bióloga. Maria Fernanda Marcelos Cardoso, médica veterinária. E Doutor Gustavo Ferreira Mota, também médico veterinário. E termina agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Nós agradecemos a sua audiência e confira no Portal da Câmara as informações do poder legislativo da nossa cidade. O endereço eletrônico é o www.câmarauberlandia.mg.gov.br. Até uma próxima edição do Jornal da Câmara. Praia계 diferente da Câmara é a E-mbertura, Então é uma reunião de transporte comzeitos skalado até uma espada muito nova. Gente, o designal da Câmara, que chlorilos que existem, é a população bem-mejante, Olha só. Olha só parece que está aqui. Obrigado.